E nós vamos agora ao vivo, direto a Manaus, falar com a repórter Carla Wattier, que tem mais informações. Boa noite, Carla. Boa noite, Renata. O último compromisso da presidenta Dilma Rousseff aqui em Manaus foi a inauguração de um barco escola. A gente sabe que em muitas cidades aqui do Amazonas a única forma de ligação aí são os rios, por isso a importância desse barco escola. Vamos acompanhar agora a entrevista concedida pela presidenta Dilma Rousseff. É para capacitar pessoas em todos os seus rincões, tem de formar professores universitários, cientista, pesquisador, mas tem de capacitar brasileiros e brasileiras em todos os rincões desse país. Esse barco é para capacitar em várias áreas, na área de tecnologia da informação, na área de manutenção de que? De ar-condicionado, de motores, de... como é que chama? Rabetas? Rabetas. Rabetas, eu quero falar da rabetinha, rabetinha, dos motores de popa. E também, é uma coisa que eu acho fundamental. Em muitos lugares aqui na Amazônia e no estado do Amazonas, nós vamos precisar de energia limpa. Uma das energias mais limpas é a solar fotovoltaica. Ela tem um grande problema na manutenção. É muito caro você manter uma... você ter uma manutenção espalhada pelo interior aqui da Amazônia. É muito caro. Deu qualquer problema. Nos painéis solar fotovoltaicos, ele para e se for esperar o técnico e o técnico chegar, muitas vezes, já sucateou o equipamento. Então, manter também aqui no Amazonas equipamento solar fotovoltaico, é a diferença entre ficar no escuro ou ficar no claro. E ao ficar no claro, ficar com baixo custo e de forma completamente amigável com o meio ambiente. Então, esse barco é um passo. É um passo decisivo. Ele aponta para o futuro do país. O futuro do país está aqui. Na formação de pessoas e na educação de pessoas. Serve de modos para esse país? Serve. E mostra o seguinte. Aqui na Amazônia tem várias dificuldades. Porque uma coisa é eu formar num centro de cidade. Outra coisa é eu formar numa cidade média. Agora, uma coisa muito diferente é a gente ir atrás do aluno. Nós vamos atrás do aluno com esse barco. Ele vai parando nos principais portos, portinhos, sedinhos de município, tudo pequenininho. E vai formando as pessoas, chamando as pessoas, formando as pessoas, trazendo as pessoas para a educação. É comovente para mim. E me mostraram outro dia, outro dia foi ontem, me mostraram o que é uma Samaúma. Uma Samaúma é uma árvore das mais altas aqui da Amazônia. Ela é uma árvore belíssima porque ela luta, eu acho, para chegar no sol, para receber quanto mais sol, melhor. Aqui, nós estamos lutando também para receber quanto mais conhecimento, melhor. O nome é perfeito. Samaúma 2. E a presidente já autorizou a construção do terceiro barco, hein? Já está autorizado, já autorizou o presidente 1. Autorizei o terceiro, o terceiro barco, Samaúma. Um beijo para vocês. Apagou esse, presidente.